Limora 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 Fada 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 Multidão 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 Descobrir 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 Chuva 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 Maravilha 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 Toque 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 Sujo 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 Limora 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 Fada 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 Multidão Multidão Descobrir 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 Toque. Biblioteca. Biblioteca. Sujo. Sujo. Humano. Humano. Assar. Essar. 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 Abaixar. 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 Sistema. 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 Distância. 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 Imenso. Imenso. E imenso E imenso Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Piloto Piloto, 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 em vez, em vez, em vez, em vez, fim. Fim, fim, fim. Curtátil, 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 curtátil. Assar, assar, abaixar, abaixar. Sistema, distância, distância. Imenso, imenso. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Piloto, piloto, em vez, em vez, fim, fim. Portátil, portátil, fresco, 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 fresco. Movimento 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 Dinheiro Difícil 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 Bateria Bateria Teatro 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 Estúro 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 Aguartes 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 Bonito 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 Calma 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 Fresco Fresco Movimento Dinheiro Dinheiro Difícil Difícil Bateria Bateria Teatro Teatro Futuro Futuro Aguarde Aguarde Bonito Bonito Calma Calma Reciclar 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 Lápis 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 Advogado 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 Experiência 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 Cortina 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 Frase 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 Científico 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 Cintilação 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 Culpa 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 Ocidental 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 Reciclar Reciclar Lápis 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 Advogado Advogado Experiência Experiência Cortina Cortina Frase 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 Científico Científico Cintilação 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 Culpa 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 Ocidental 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 Cisne 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 Causa 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 Escolher 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 Impressionante 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 Juiz 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 Concurso 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 Organização 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 Perfeito 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 Pavimentar 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 Ainda 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 Cisne Cisne Causa 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 Escolher Escolher Impressionante Impressionante Juiz 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 Concurso 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 Organização 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 Perfeito 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 Pavimentar 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 Ainda 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 A medida A medida A medida A medida A medida Xatial Xatial Chateado Chateado Saltar 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 Espanho Espelho 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 já desejo 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 treinador fonte 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 cintos 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 saltar espelho espelho comunicação comunicação já 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 desejo 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 treinador treinador cintos 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 Dimite, exceto, 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 honesto, honesto, honesto. Entrar em erupção, apreciar, 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 convite, 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 chocar, 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 emperador, 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 avenida 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 especial 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 dimite 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 exceto exceto honesto 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 Entrar em erupção Entrar em erupção apreciar 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 Emperador. Avenida. Avenida. Especial. Especial. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Tornar-se. 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 Prata. 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 Conquistar. 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 Pia. 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 Sorts. 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 Etoile. 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 Dentro. Dentro. Pote. 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 Ávido. 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 Tornar-se. Prata. Prata. Conquistar. Conquistar. Pia. Pia. Sorts. 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 Etoile. Etoile. Dentro. Dentro. Pote. 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 Ávido. Ávido. Plena. Plena. Pena. Ventilador. 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 Decidir. 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 Castanho. 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 Conduzir. 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 Provista 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Estação 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Pena Pena Ventilador Ventilador Decidir Decidir Castanho Castanho Conduzir Provista Provista Lugar algum Lugar algum Cartão postal Cartão postal Estação Estação Local na rede internet Local na rede internet Ciaia 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 Respirar 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 Incrível 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 Nacional 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 Vencimento 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 Longe 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 Aeroporto 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 De repente De repente De repente Cavalo 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 Cleve Greve. 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 Se há eranha. Se há eranha. Respirar. Respirar. Incrível. Incrível. Nacional. Nacional. Vencimento. Vencimento. Longe. Longe. Aeroporto. Aeroporto. De repente. De repente. Cavalo. Cavalo. Greve. Greve. Polo. 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 Temperatura. 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 Mistério. Mistério. Mistério 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 Conto 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 Haja 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 Toch Toch Sluitário 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 Músico 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 Portão 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 Cânduru 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 Polo 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 Temperatura Temperatura Mistério 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 Conto Conto Haja Haja Torre 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 Solitário 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 Músico Músico Portão 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 Cânduru 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 Fundição 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 Adormecido 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 Mentira 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 Golf 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 Metabol 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 Lento 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 Presente 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 Porcento 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 Norte 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 Partem 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 Fundição 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 Adormecido Adormecido Mentira Mentira Golf 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 Metabol 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 Lento 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 Presente 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 Porcento 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 Norte 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 Partem 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 Sincer 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 NERVOSO 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 CHANTAR 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 OCEANO 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 ESCRITÓRIO 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 MÉDIA 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 Charlatão 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 Semente 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 Cabeia 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 Relatório 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 Sincero Sincero Nervoso Nervoso Chantar Oceano 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 Escritório Escritório Média Média Charlatão 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 Senente Senente Cabeia Cabeia Relatório Relatório Chão 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 Paredes 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 Cansado 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 Feio 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 Orar 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 Desastre 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 Cruz 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 Borda 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 Pipoca 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 Largo 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 Chão 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 Paredes Paredes Cansado Cansado Feio Feio Orar Orar Desastre Desastre Cruz Cruz Borda Borda Pipoca Pipoca Largo Largo Voar 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 Cumprimentar 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 Separado 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 Permitir 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 Rota Ba Doar Quota Rota Rota Bandaira 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 Instrutor 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 Caro 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 Sino 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 Taxa Taxa Voar Voar Cumprimentar Cumprimentar Separado Separado Permitir Permitir Rota Rota Bandeira Bandeira Instrutor Instrutor Car Caro 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 Sino 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 Taxa Taxa Alongo 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 Geral 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 Coro 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 valioso 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 pirâmide 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 guia 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 tribunal 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 problema 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 troca 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 Aumentar-se, 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 ao longo, ao longo, geral, geral. Couro, couro, valioso, valioso, pirâmide, pirâmide, guia, tribunal, tribunal, problema, problema, troca, troca, Aumentar-se, 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 enterrar-se, 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 enterrar Estrangeiro-me Fertil Fertil Desolado 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 Liga 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 Tempestade 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 Apertar 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 Linha 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 Rezo 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 Paciente 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 Enterrar Enterrar Estrangeiro Estrangeiro Fertil Fertil Desolado Desolado Liga Liga Tempestade Tempestade Apertar Apertar Linha 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 Rezo 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 Paciente 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 Rezo 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 Terra Terra Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Poder Construtores 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 Sul 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 Diferença 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 Pesado 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 Remo Remo Terra Terra Assim sendo Assim sendo A floresta A floresta Chorar Chorar Poder Poder Construtor Construtor Sul 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 Diferença Diferença Pesado 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 Formato 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 Acento 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 Início 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 Além de Além de Além de Além de Além de Oriental 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 Caridade 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 Fantasma 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 Atraso Etraso 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 Tráfego 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 Reunião 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 Formato Formato Acento Início Início Além de Além de Oriental Oriental Caridade Caridade Fantasma Fantasma Atraso Atraso Tráfego Tráfego Reunião Reunião Corredor 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 É agradável Inundar 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 Jato 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 Milhão 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 Alma 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 Máquina 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 Falhou 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 Através de Através de Através de Brilhante 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 Corredor Corredor É agradável Inundar Inundar Jato Milhão Milhão Alma Alma Máquina Máquina Falhou Falhou Através da Através da Através da Brilhante Brilhante Ovelha 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 Discurso 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 Difficilmente Dificilmente 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 Pato 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 Emprestar 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 Dirigir 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 Costa 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 Trimestre 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 Título 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 Ovelha 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 Discurso 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 Dificilmente 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 Pato 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 Emprestar 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 Dirigir Dirigir Costa 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 Trimestre 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 Th Dificilmente Trimestre 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 Carteira Clássico 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 Coração 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 Contagem 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 Rapidez 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 Serias 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 Ladra-o 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 Alegres 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 Língua 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 Senhor Senhor Carteira Carteira Clássico Clássico Coração Coração Contagem Contagem Rapidez Rapidez Serias Serias Ladra-o Ladra-o Alegre Língua 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 Aconselhar 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 Deus 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 Mundo 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 Amado 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 Subir 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 Pressione 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 Perfeito 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 Importam 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 Excelente 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 Mordida 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 Aconselhar 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 Deus Deus Mundo Mundo Amado 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 Subir 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 Pressione 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 Perfeito 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 Importam 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 Excelente 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 Mordida 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 Perdoar 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 Quadrinho Truc Empurrar Empurrar Perder-se 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Sobre 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 Membro 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 Roubar 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 Sinto 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 Quadrinho Quadrinho Truque 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 Empurrar 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 Esse Centro Comer Eduardo Mefa L Saque Silêncio Rosse Membro Roubar Roubar Cinto Cinto Moeda 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 Cimeira 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Tremor de Terra Tremor de Terra Tremor de terra Tremor de terra Retorna 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 Rápido 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 Opinião 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 Sentido 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 O O O Trem 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 Mueva Moeda Cimeira Cimeira Arma de fogo Arma de fogo Tremor de terra Tremor de terra Retorna 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 Sentido Ou Ou Trem Trem Cinzento 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 Menos 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 Grama 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 Realizar 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 Continuar 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 Nível 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 Estragar 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 Gelo Gordura 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 Produzir 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 Cinzento Cinzento Menos Menos Grama Realizar Realizar Continuar Continuar Nível Estragar 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 Gelo Gelo Gordura 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 Produzir Produzir Tesouro 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 Rocha 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 Envergum 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 Tijolo 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 Batida 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 Tecnologia 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 Sensato 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 cintavo 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 acidente 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 tesouro tesouro rocha envergonhado envergonhado desde a desde a tijolo tijolo batida batida tecnologia tecnologia sensato sensato cintavo 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 acidente acidente aceito 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 Efeito Verifica 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 Energia 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 Enquanto 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 Estudium 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 Poucos 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 Pacífico 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 Explicar 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 Cuidado 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 Liberdade 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 Efeito Efeito Verifica Verifica Energia Energia Enquanto Enquanto Estudiam Estudiam Poucos Poucos Pacífico Explicar 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 Cuidado Cuidado Liberdade Liberdade Inteligente 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 Acreditam? Crescimento 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 Ferramenta 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 Sugerir 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 Compromisso 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 Tambor 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 FACTO 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 Tradicional 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 Em vez de 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 Inteligente Inteligente Acreditam 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 Crescimento 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 Ferramenta 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 Sugerir Sugerir Compromisso 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 tradicional em vez de em vez de banheiro 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 exterior 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 diamante 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 guómetro 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 ciúmes 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 apesar 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 de independência condutor 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 machucar 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 dieta 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 banheiro 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 exterior interior exterior diamante 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 guómetro 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 Dieta Dieta Antigo 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 Capitão 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 Abaixo 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 Parece Parece Espero 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 Destruir-se 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 Pagar 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 Propósito 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 Pinista 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 Seguen 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 Antigo Antigo Capitão Capitão Abaixo Abaixo Parece Parece Espero Espero Destruir Destruir Pagar 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 Propósito Propósito Pinista Pinista Seguen 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 Curso 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 Escova 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 Proprietário 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 Custo 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 GANHAR 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 MINTZ 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 VAL 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 TUMLU 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 PRISÃO 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 CLIMA 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 Escova Proprietário Proprietário Custo Custo Ganhar Ganhar Mente Mente Val Val Túmulo Túmulo Prisão Prisão Clima Clima Queimar 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 Barco 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 Lixo 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 Mar 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 Visão 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 Verdadeiramente 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 Man Redadeiramente Frango 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 Recusar 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 Ciclo 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 Pintura 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 Queimar Queimar Barco Barco Lixo Lixo Mar Mar Visão Visão Verdadeiramente Verdadeiramente Frango 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 Recusar 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 Ciclo 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 Pintura Ciclo 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 Honestidade Honestidade Nuvem 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 Cobertura 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 Resultado 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 Cérebro 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 Guerra 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 Lixo 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 Picante 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 Estátua Estátua Honestidade Honestidade Nuvem Cobertura 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 Regulho 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 Resultado 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 Cérebro 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 Guerra 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 Lixo 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 Picante 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 Aria 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 Braço 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 Vento 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 Completo 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 Direção 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 Avião 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 Estilo 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 Futebol 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 Padaria 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 Cavalheiro 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 Áriã 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 Braço Braço Vento 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 Completo 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 Direção Direção Avião 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 Estilo 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 Cavalheiro Biscoito 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 Cinza 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 Faço 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 Personalizadas 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 Cultura 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 Entre 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 Golpe 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 Operação No Exterior No Exterior No Exterior No Exterior No Exterior Colheita Colheita Biscoito 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 Cinza Cinza Ela Ele ед Centre Contro Irmãos entre golpe golpe operação operação no exterior no exterior colheita colheita do meveira do meveira do meveira do meveira suponha 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 tipo 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 uivo 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 baixo vasu 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 mostro 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 sempre 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 esforço 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 silêncio 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 Dumadeira Dumadeira Suponha Suponha Tipo Tipo Uivo Uivo Baixo Baixo Telefone Telefone Monstro Monstro Sempre Sempre Esforço Esforço Silêncio Silêncio Deficiente 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 Período Período de Férias 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 Molhado 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Vós 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 Rapidamente 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 Metade 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 Vidro 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 Pastar 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 Asa 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 Deficiente 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Molhado 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 Com um ouro Com um ouro Voz 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 Rapidamente Rapidamente Medidade Medidade Vidro Vidro Pastar Pastar Asa Asa Desaparecer 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 Todo 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 Café 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 Sabedoria 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 Ficção 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 milha salve 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 secum 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 desaparecer desaparecer todo todo café tratar tratar sabedoria sabedoria ficção ficção preencher preencher milha milha salve salve secum 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 amizade 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 certamente 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 evita 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 Nem 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 Experimentar 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 Calendário 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Perceber 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 Objeto 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 Enganação 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 Amizade Amizade Certamente Certamente Evita 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 Nem Nem Experimentar 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 Calendário 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Perceber 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 Objeto 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 Enganação Enganação Abitando Co 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 Obrigado.